Acho que agora já entrou pelo menos quem estava na sala de espera e vamos dar então início à última mesa dos trabalhos de hoje, de um dia longo, completo, complexo, e que vai terminar com esta mesa intitulada a participação das famílias no processo educativo, diferentes olhares, e eu começo a cumprimentar os participantes em geral, ao longo deste dia foram bastantes, que foram estando sempre, ou que foram entrando de acordo com os temas que tinham interesse, e agradecer também aos colegas de painel, os quais têm um percurso já há longo em diferentes atividades e em diferentes amizades também e interesse, nomeadamente aos colegas que vão aqui intervir diretamente. Há a colega Isaura Pedro, que também já fez um percurso comigo e connosco no ISPA, e que está neste momento no Instituto Politécnico de Setúbal. Há a colega Patrícia Pacheco, que também já fez um percurso no ISPA connosco e que está neste momento no ISEC Lisboa. E ao meu colega Francisco Peixoto, que o percurso então não falemos, é muito mais longo, porque começámos como colegas na formação inicial em Psicologia da Educação aqui no ISPA, e temos mantido sempre caminhos paralelos, mas também cruzados, e um dos cruzamentos nos nossos interesses é precisamente esta questão e a investigação nesta temática do envolvimento das famílias. Temos vários cruzamentos e um deles é este. Em todas estas comunicações existem coautores, eu também quero agradecer aos coautores e felicitar os coautores. E referindo-me ao tema especificamente, é um tema que acho que já ninguém atualmente põe em causa, que é um tema importante, não é? Então nos últimos anos, na época de pandemia, vimos que os pais e o envolvimento das famílias é efetivamente algo importante. Era contudo impossível neste painel esgotar todas as vertentes e todas as perspetivas e todas as análises sobre esta questão do envolvimento das famílias. A opção foi juntar aqui assim alguns flashes, direi que são alguns flashes, com diferentes perspetivas, mas também diferentes intervenientes, que acabam por ser complementares. Por outro lado, o objetivo foi também nestas comunicações aliar preocupações e saberes que mobilizamos, tanto na formação de futuros psicólogos da educação, como na formação de professores e educadores ao nível da formação inicial, como também na investigação que fazemos e nas intervenções que procuramos desenvolver na transposição destes conhecimentos da investigação para a prática, prática formativa e prática de intervenção. E portanto, nós temos aqui assim um conjunto de quatro comunicações que abordam perspetivas ou o olhar para este tema na perspetiva das famílias, na perspetiva dos jovens e na perspetiva de futuros profissionais. E é isso que vamos tentar aqui fazer ao longo deste tempo, que esperemos que consigamos cumprir o horário e deixar algum tempo para questões ou para outro tipo de reflexão. E vamos seguir o alinhamento que está no programa e precisamente vamos começar esta primeira comunicação com a colega Isaura Pedro, que nos vai falar da experiência do ensino à distância, processos adaptativos do papel dos pais na escolaridade dos filhos, a quem eu agradeço antecipadamente, a Isaura Pedro, por estar aqui presente e ter aceito o convite para partilhar este tema, que sei que é um tema caro, muito querido e que é ao qual ela se dedica há muitos anos, esta questão do envolvimento das famílias. Isaura, obrigada por estares aqui e pela tua partida. O som. Conseguem ouvir-me? Ok. Sim? Estão a ouvir-me? Sim, sim, sim. Pronto. Em primeiro lugar, agradecer ao Centro de Investigação e Educação do ISPA e a Lourdes por este convite. A Lourdes também por toda a partilha em relação a este tema, que de facto é um tema que me é caro. O que eu vos venho falar é sobre a construção do papel parental, mas desta vez tentando perceber em que medida que a experiência vivida pelos pais do ensino à distância, neste caso por mães de crianças de primeiro ciclo, que impacto é que teve na sua própria concepção do papel parental. Esta comunicação é a minha e da Joana Cargozo, uma mestranda da área da gestão e administração escolar. Portanto, vamos dar início à nossa comunicação, começando por falar um pouco da construção do papel parental e nomeadamente do que motivam os pais para se envolverem na vida escolar dos filhos. Vamos falar só muito brevemente desta construção do papel de pais, segundo o modelo explicativo de Overdamps e da sua equipe, relativamente ao que motivam os pais para se envolverem nas escolaridades dos filhos. O que esta autora e o que esta equipe nos diz é que esta construção do papel de pais decorre quer de fatores psicossociais, quer de fatores contextuais. Nos fatores psicossociais, ela diz-nos, no fundo, que a forma como os pais constroem o seu papel de pais na vida escolar dos filhos depende muito da forma como eles entendem este papel. E depende, nomeadamente, se eles entendem que o seu papel é uma mais-valia para o papel da escola, portanto, para o processo de ensino-aprendizagem de que a escola é a responsável e que os filhos também são, os pais acham que têm um contributo e que podem fazer mais, portanto, mediando também aquilo que a escola transmite, ou não, ou acham que essa é uma responsabilidade da escola ou dos filhos. Portanto, este entendimento do papel dos pais é um aspecto importante, da mesma forma que o sentimento que eles têm se são ou não são eficazes no desempenho desse papel. Para além disto, o Overdamps e a sua equipe falam-nos de fatores que são fatores contextuais, ou seja, as solicitações que são feitas aos pais para eles se envolverem, convites, solicitações, e que podem ser os filhos, e nós sabemos que os filhos quando querem que os pais façam alguma coisa, lhes ajudem em qualquer coisa, eles podem ser extremamente acutilantes nesse processo e persuasivos, ou não. Então, a escola e os professores também têm a sua própria política de relação com as famílias, e nesse sentido elas podem solicitar explicitamente os pais ou não. Portanto, no caso do que nós hoje vos vamos apresentar, claramente houve uma enorme solicitação, nem sequer era convite, era quase uma obrigatoriedade, mas efetivamente funcionou como um fator contextual, a pandemia e as aulas online, e a necessidade que as famílias tiveram de se adaptar, de construir um novo pensamento sobre o seu papel de pais, e em que medida é que isso levou a mudanças. Aquilo que vos quero apresentar é um estudo exploratório, é um estudo exploratório só com nove mãos, exatamente por isso é um estudo exploratório, com entrevistas semi-estruturadas, que foram, e estas entrevistas foram realizadas com mães, em média de, portanto, estas mães têm habilitações literárias elevadas, portanto, têm licença de editor ou têm mestrado, têm os filhos a frequentar o primeiro ciclo de escolaridade. O que é que nós pretendemos perceber? Pretendemos perceber, em primeiro lugar, quais são as crenças que eles têm sobre o seu próprio papel, portanto, quais são as ideias que eles têm sobre o que é realmente da sua responsabilidade, e neste sentido nós perguntamos várias... Portanto, o que é que nós perguntamos? Perguntamos quando eles vão à escola, o que é que solicitam à escola, que informação é que solicitam à escola, perguntamos quando conversam com os filhos, de que é que conversam, e perguntamos também que estratégias é que utilizam no suporte aos filhos no trabalho escolar. Portanto, estes são só alguns dos aspectos, portanto, há mais, mas estes são aqueles que vos quero apresentar. O que é que... Que categorias de análise é que nós desenvolvemos dentro da construção de papel de pais? Portanto, uma das categorias de análise foi a informação que os pais solicitam, portanto, a outra foi o que conversam sobre a vida escolar com os filhos, e a terceira, o suporte ao trabalho escolar. No primeiro caso da informação que as mães solicitam à escola, nós percebemos que as mães se subdividem e apontam dois tipos de aspectos. Portanto, algumas mães, sobretudo, estão preocupadas com o bem-estar da criança, com o seu desenvolvimento e com a sua adaptação à relação com os outros na vida escolar. Outras mães, e esta é a sua principal preocupação, ainda que elas depois também queiram saber as questões do funcionamento escolar, mas a sua principal preocupação é o bem-estar das crianças na escola. Outro tipo de mães centram-se, sobretudo, na dimensão do funcionamento escolar, do currículo, dos conteúdos, da avaliação, e tudo o que está em torno disto. Relativamente às conversas que têm com os filhos sobre a vida escolar, encontramos duas dimensões. Encontramos uma primeira, em que as conversas surgem porque os filhos espontaneamente falam sobre isso, e encontramos estratégias em que há uma intencionalidade dos pais relativamente à... Isaura, desligaste o microfone sem querer. Foi? Sim. Foi só agora ou já veio antes? Ouviram as últimas coisas? Sim, só não ouvimos as duas últimas frases. Ok. Em relação ao suporte escolar, nós temos... Encontramos dois aspectos. Umas são estratégias, claramente, de controle e de monitorização do trabalho escolar, e outra que é de mostrar disponibilidade e ir apontando estratégias aos filhos de resolução. Nesta informação que é solicitada pelas mães à escola, no fundo nós temos aqui dois exemplos em que as mães nos dizem que, portanto, quer saber se a filha está adaptada, como é que ela se comporta, se ela está feliz, portanto, e estas são as grandes preocupações, portanto, deste tipo de mãe, portanto, desta mãe, concretamente, e que representa algumas das mães que nós inquirimos. Outro exemplo é a mãe que quer saber qual é o planeamento, qual é o calendário escolar, a avaliação com que curiosidade se faz, portanto, e se reporta a todos estes aspectos de pedido de informação à escola. Desculpa. Em relação à questão da criança, portanto, o que nós verificámos e as conversas com a criança sobre a vida escolar, aquilo que nós constatamos é que, para, portanto, algumas mães referem que os filhos, ou porque aprenderam qualquer coisa de novo, no caso do exemplo que vocês têm aqui, aprenderam qualquer coisa, ficaram entusiasmados, chegaram a casa, contaram espontaneamente, e, portanto, a ideia é que essa informação que é mediada pela criança é uma informação em que ela, portanto, que vive muito do entusiasmo que as crianças têm naquilo que transmitem, naquilo que aprenderam, naquilo que viveram, ou, o contrário, as tristezas, portanto, muito ligado às emoções que viveram na situação escolar. Noutros casos, nós temos uma intencionalização desta conversa, ou seja, este exemplo que vocês têm aqui, em que os pais, à hora das refeições, instituíram uma conversa em que os vários elementos da família falam sobre o que aconteceu no seu dia, no seu dia de trabalho, ou de escola, portanto, as suas dores, os seus entusiasmos, aquilo que aprenderam, aquilo que aprenderam com os outros, portanto, há aqui, digamos, uma intencionalidade relativamente àquilo que, aquilo que os vários elementos da família descrevem sobre o seu dia-a-dia. Em relação ao suporte ao trabalho escolar, também nos surgiram duas grandes dimensões. Por um lado, uma dimensão em que os pais, as minhas crianças, as mães, assumem explicar, ensinar, se não souberem, vão, procuram para poder explicar, e, por outro lado, depois da criança fazer o seu trabalho, vão controlar e ver se esse trabalho está feito. Por contraponto, encontramos uma outra dimensão em que os pais apontam estratégias para a realização desse trabalho, como, por exemplo, faz metade do trabalho num dia e depois faz metade no outro, e que se mostram disponíveis quando tiver dúvidas que, portanto, vêm falar connosco, não é? Portanto, uma outra dimensão do suporte ao trabalho escolar. Em escola, por sua vez, o que é que pede, o que é que solicita aos pais, segundo estas mães, sobretudo reuniões individuais e reuniões coletivas. O que significa que nós estamos, desculpem, estamos perante toda uma gestão de informação sobre a vida escolar dos filhos que é importante nesta construção de papel parental. Porquê? Porque nós temos a solicitação dos... Temos a informação que é solicitada pelas mães, de um lado, temos a informação que é mediada pelos filhos e temos a informação que é prestada pela escola. o que vai, de facto, ser importante nas diferentes construções do papel de pais, neste caso, de mães. Está-me a lembrar que uma das mães de que eu vos coloquei alguns exemplos é uma mãe que aquilo que solicita é sobretudo sobre o bem-estar da sua filha e sobre a sua relação com os outros na escola. tem uma filha entusiasta que explica aquele líder e fala sempre que aprende qualquer coisa de novo mas, por outro lado, quando vai às reuniões se é ela que vai ela vai às reuniões individuais porque acha que não lhe faz muito sentido ir às coletivas. Portanto, ou seja, é uma construção de papel que está todo ele muito centrado nas questões do desenvolvimento da sua filha do modo como ela está na escola como ela se comporta como ela vive com os outros recebe essa informação através da filha e daquilo que ela quer contar e, por outro lado, também procura no fundo nas reuniões individuais essa informação que é dessa natureza do desenvolvimento. temos, por outro lado, outras mães que gerem esta informação de uma forma diferente ou seja, procuram informação mais relativamente ao funcionamento da escola o calendário a gestão etc. etc., 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 intencionalizam um diálogo na família sobre o que se passou na escola e mostram-se disponíveis para as reuniões coletivas. Portanto, numa situação e noutra, aquilo no fundo que nós sentimos é que a gestão desta informação feita pelas mães e é extraordinariamente importante na própria forma como elas vão construir o seu papel de pais. Agora, um bocadinho que eu que nos trazia aqui que é também o que é que muda com as solicitações das escolas e dos filhos no ensino online. Portanto, houve necessidade dos pais desenvolverem processos adaptativos nesta fase, houve dificuldades que eles sentiram, houve, portanto, todo o impacto desta vivência e no entendimento dos pais esta foi uma experiência positiva, maioritariamente positiva. foi uma experiência com dificuldades, portanto, eles referem dificuldades ao nível das tecnologias, referem dificuldades referem dificuldades nos próprios horários, referem dificuldades na vivência familiar porque tinham vários filhos no ensino à distância, mas consideram sobretudo uma experiência positiva. O que é que mudou com esta experiência e de que forma é que isso teve impacto no seu papel de pais? Portanto, as mães dizem-nos sobretudo que houve uma melhor compreensão do funcionamento dos filhos na escola. Por exemplo, a filha não colocava as dúvidas quando tinha e ela percebeu isso porque estava por perto e percebi que mesmo ela não percebendo não colocava as dúvidas, deixava que os outros colocassem essas dúvidas. Melhorou, portanto, tiveram muito maior disponibilidade para acompanhar os filhos e sobretudo referem muito que perceberam melhor as dificuldades que os filhos tinham neste processo. Portanto, é muito curioso porque tendo os pais imensas solicitações de trabalho de escola, de necessidades de acompanhamento dos filhos, portanto, tendo todo de dificuldades de internet, de horários, etc., eles sentiram-se muito gratificados porque perceberam várias coisas. Perceberam, por exemplo, as matérias que os filhos estavam a dar, coisa que de outro modo não tinham percebido. Pensaram a ter maior disponibilidade para acompanhar o trabalho e clarificando que se eles estivessem na escola não tinham tido tanta disponibilidade para para esse acompanhamento e, sobretudo, perceberam melhor as dificuldades dos filhos neste processo. Portanto, isto, no fundo, para dizer que a variável contextual de que fala o Verden, que são as solicitações dos filhos da escola dos professores, numa situação que foi uma situação portanto, que vivemos e que estamos a viver ainda, que é uma situação difícil para todos, vem trazer uma grande confirmação a esta ideia de que quando os pais são solicitados, quando os pais são envolvidos, eles até fazem esforços e até se envolvem e até sentem como gratificante esta questão do envolvimento porque, sobretudo, percebem melhor os filhos, percebem melhor o seu funcionamento na escola, percebem melhor as suas dificuldades e conseguem ajudá-los a desenvolver e melhorar a sua vida escolar. É evidente que estamos a falar de um grupo muito particular de mães, de nível sociocultural médio-alto, mas, efetivamente, isto permite-nos não só confirmar esta importância dos fatores contextuais, como também perceber de que forma é que a informação que as mães gerem, portanto, a informação direta do que elas solicitam que é mediada pela criança e que é fornecida pela escola, de que forma é que essa gestão dessa informação pode ser importante nomeadamente na investigação e em estudos posteriores relativamente à construção do papel de pais. Fico por aqui, agradeço a vossa atenção e fico disponível para as questões que queiram colocar. Obrigada. Obrigada, obrigada, Isaura, por esta partilha e por um conjunto de dados que se calhar nos leva a um conjunto de interrogações e que espero que tenhamos tempo no final levantá-las e falar um pouco mais. pela ordem do programa sou eu agora e portanto vou partilhar a minha tela com vocês e vou começar a minha comunicação sabendo que ou pelo menos dizendo que a minha comunicação é uma comunicação em que estou eu aqui a apresentar aparece aqui como coautora Amafalda Santos que foi uma aluna do mestrado em psicologia na área da psicologia da educação mas que todo este tema das famílias por um lado e do processo de transição do jardim de infância para o primeiro ciclo faz parte das preocupações na investigação com um conjunto mais alargado de estudantes e de colegas e esta questão da transição é qualquer coisa em que temos investido alguma coisa nos últimos tempos e portanto isto é um bocadinho do trabalho que temos desenvolvido só para alertar para alguns aspectos que nos pareceram pertinentes e portanto quando falamos de transição isto é um breve enquadramento falamos nomeadamente de transição em contexto educativo que é aquilo e um tipo de transição que é uma transição vertical e que é um pouco determinada pela idade das crianças estamos a falar de crianças que saem de um contexto e passam para um outro contexto porque já têm idade para passar para esse contexto de ir aprender outras coisas e desenvolver-se de outras formas de qualquer forma esta mudança implica mudanças digamos assim mudanças não só de contexto mas também mudanças nas relações e mudanças nas rotinas e mudanças nas suas vidas e essas mudanças não são só por parte da criança mas são mudanças para as famílias são mudanças para as comunidades escolares e portanto são mudanças muito mais gerais e que levam a um conjunto de alterações na própria identidade as crianças de jardim e infância deixam de ser crianças e passam a ser alunos deixam de chamar educadora ou o nome da educadora e passam a chamar professora e um conjunto de alterações em termos das suas identidades e até um reajustar do seu papel enquanto intervenientes e este reajustar que é um bocadinho o que vamos ver aqui cabe não só à criança mas também é necessário que a família o faça e o grande objetivo é que os diferentes intervenientes trabalhem em conjunto para facilitar este processo e esta continuidade às crianças e portanto eu trago-vos aqui assim só para visualmente isto de ficar mais claro um modelo ecológico e dinâmico de Rimm Kaufmann e Pianta que tenta ilustrar este este processo de transição de um contexto educativo para outro contexto educativo e nesta esquematização essencialmente os autores dizem que querem ilustrar sistematizar explicitar as interações e as relações que se estabelecem nos vários contextos e na transposição de um contexto para o outro e a complexidade de variáveis sociais cognitivas e emocionais que estão envolvidas e dos vários participantes que estão envolvidos e portanto não é nada simples e como vamos ver não é um momento tem que ser um processo ou deve ser encarado como um processo e portanto desculpem estou aqui com um problema em mudar já está e subjacente a este modelo existem um conjunto de princípios e um dos grandes princípios é que o grande objetivo é fomentar relações pois eles são um elemento chave considera-se que não é possível fazer uma boa transição sem múltiplas relações e que essas relações sejam positivas de confiança e que introduzam alguma empatia entre os diferentes participantes promover continuidade contemplando todos os contextos e portanto não é só a criança que vai transitar mas é importante perceber as famílias é importante perceber a comunidade é importante perceber o contexto de jardim de infância e a escola de primeiro ciclo focar os pontos fortes de cada família muitas vezes temos tendência a normalizar este processo e este processo não pode ser normalizado porque cada família os vive de forma diferente porque o seu percurso também foi diferente e as suas concepções acabámos de ver a Isaura Peda falar de crenças de concepções de papel tudo isso e portanto são diferentes e temos muitas vezes que adaptar as práticas às necessidades individuais não só das famílias como das crianças ou até nos próprios contextos e portanto há que construir relações de cooperação entre todos estes intervenientes no processo de transição e encarar a transição como um processo e não como um momento no final de um ano letivo as crianças passam para o outro estabelecimento não há aqui assim um processo não só antes como durante como depois e que é preciso olhar para esse processo e então quando falamos na transição na perspectiva da família temos que perceber e estar atentos à experiência emocional social intelectual e física de todos os intervenientes e das famílias não é? Temos que perceber que a família acaba por ser uma grande fonte de suporte emocional cultural social para as crianças e que isto é essencial este suporte é essencial ser desenvolvido pelas famílias é essencial e determinado muitas vezes no sucesso que elas vão ter mais tarde no seu percurso escolar e por outro lado tentar compreender que as próprias famílias sofrem transformações neste processo não é só a criança mas as próprias famílias ao nível individual em termos de identidade deixam de ser pais de uma criança de idade pré-escolar passam de ser pais de um aluno do primeiro ciclo ao nível das responsabilidades que lhes são pedidas ao nível das necessidades que vão sentir para responder a essas necessidades e depois desculpa das necessidades para responder a essas responsabilidades ao nível das interações porque perdem algumas com os pais das crianças do grupo de crianças anterior com as próprias de crianças com a educadora com as auxiliares com as pessoas do outro contexto educativo ganham certamente e vão criar novas interações mas têm que as construir não é? muitas vezes de novo e a própria interação com a criança vai ser diferente devido às exigências de um currículo que dizem que tem que ser cumprido ou um conjunto de rotinas que são completamente alteradas e depois a nível dos contextos que vão ter novas rotinas novos desafios para a participação assim a investigação também nos diz e de uma forma muito breve que esta relação entre as práticas de transição e resultados escolares é em parte mediada pelo próprio envolvimento parental e que os pais desejam saber mais sobre as estratégias e conhecer o que é que os professores e os educadores fazem e que as famílias percecionam a transição muitas vezes como um momento e não tanto como um processo e que as próprias famílias vivenciam alguma ansiedade face à transição nomeadamente sobre as novas rotinas as aprendizagens as próprias metodologias e portanto face a isto o objetivo deste trabalho foi um pouco identificar os sentimentos afetos que os encarregados de educação vivenciam ou vivenciaram porque já vamos ver que o grupo tem alguns pais de crianças já no primeiro ciclo sobre o processo de transição dos filhos e se isto varia em função se têm filhos mais velhos ou não das habilitações literárias dos pais e por outro lado caracterizar como confiantes eles se sentem neste processo de transição dos filhos e no acompanhamento que fazem aos filhos depois também perceber se eles se sentiram envolvidos pela escola neste processo de transição e que ações e estratégias identificaram que a escola desenvolvia para apoiar as crianças neste processo e por fim identificar o que fazem ou fizeram com os filhos para apoiar na transição participaram 108 encarregados de educação no final do ano letivo passado durante uma fase complicada de pandemia em que os encarregados a que teríamos acesso deixámos de ter e foi preciso arranjar algumas formas criativas de encontrar alguns encarregados de educação e os que se encontraram se calhar também por força da forma de recolha de dados que foi online foram como veem pelas habilitações literárias essencialmente encarregados de educação de estatuto sociocultural médio-alto e portanto foram estes que conseguimos que participassem e um pouco mais encarregados de educação do pré-escolar mas também um número razoável de encarregados de educação do primeiro ano o instrumento contemplava três o questionário contemplava três instrumentos um de sentimentos em que avaliarmos sentimentos positivos e negativos vivenciados pelos encarregados um da auto-eficácia e um com as atividades que tinham sido desenvolvidas ou as propostas que os próprios pais faziam de atividades a desenvolver em relação aos sentimentos e de uma forma muito rápida para também não estender no tempo vimos que os pais vivenciam felizmente mais sentimentos positivos face ao processo de transição do que sentimentos negativos embora se quando virmos que o ponto médio da escala é o 4,5 ainda existem alguns sentimentos negativos que passam essencialmente por ansiedade e preocupação dos pais face ao que os filhos vão encontrar quando tentamos comparar pais de crianças que estão ainda que estavam ainda no processo iam fazer o seu processo de transição e pais de crianças que estavam já no primeiro ano de escolaridade portanto já tinham passado o processo de transição encontramos valores semelhantes tanto nos sentimentos positivos como nos negativos vivenciados não há diferenças mas por outro lado quando analisamos pais que têm outros filhos mais velhos mais novos ou só têm aquele filho encontramos diferenças significativas essencialmente nos sentimentos negativos e do grupo de pais com filhos mais velhos face aos outros que não tinham filhos mais velhos portanto só tinham aquele filho ou tinham filhos mais novos e portanto parece que a própria experiência de transição levou a que os pais deixassem de sentir aquilo como algo se calhar tão ansioso ou que se preocupasse tanto e o mesmo se passa em relação aqui sim às habilitações literárias em que foi novamente nos sentimentos negativos que se encontraram diferenças e que os pais de nível superior parece que vivenciam esta transição de forma com menos ansiedade e menos preocupação em relação à auto eficácia como vos disse criamos uma escala de auto eficácia e tentámos analisar o quão confiantes os pais se sentiam para acompanhar os filhos neste período vimos que os valores são relativamente altos à roda de seis numa escala de oito pontos e que entre seis e sete numa escala de oito pontos e que essencialmente também não diferenciavam nem consoante o tipo de pais que estávamos a trabalhar nem consoante as habilitações literárias dos pais já se diferenciavam consoante se tinham filhos mais velhos ou não em que vimos que os pais que tinham filhos mais velhos e que já tinham passado por um processo de transição sentiam mais competentes o que é evidente é natural já sabiam como lidar para lidar com esta situação e por outro lado o nível de eficácia a percepção de auto eficácia aparecia associada a sentimentos positivos diretamente associada ou inversamente associada a sentimentos negativos portanto quanto mais confiante eu me sinto mais sentimentos positivos relato e menos sentimentos negativos relato o que é natural depois a que atividades a escola desenvolve eu tentei fazer aqui uma síntese muito breve e vou só realçar que foi semelhante o padrão dos pais que tinham as crianças em processo e aqueles que já tinham vivenciado este processo essencialmente falam de visitas à escola de atividades conjuntas entre o primeiro e o segundo ano de irem conhecer o professor de conversas e coisas desse género quando se fala o que é que custavam que fosse feito o padrão não sai muito destas atividades enunciadas exceto chamar a atenção para aquilo que é ali a primeira referência que é atividades que envolvam as famílias no processo é isto que os pais querem atividades que envolvam as famílias no processo e há que assim uma outra nuance já não é só conhecer os professores é conviver com o professor antes de iniciar o primeiro ano e portanto não basta conhecer é preciso conviver e é preciso conviver com os alunos mais velhos e portanto a questão das relações que estávamos a falar ainda há pouco por último as conversas que têm com os filhos essencialmente são para os tranquilizar mas também tentam de algum modo prepará-los para aquilo que vai acontecer que é novas aprendizagens tem que se tornar mais responsável mas também vai ter novos amigos mas não esqueçam que isto vai ser tudo muito mais exigente e portanto começam a preparar as crianças para as diferenças que vão encontrar assim podemos ver que as famílias vivenciam mais sentimentos positivos que negativos o que é bom não é e que não é só cá em Portugal mas noutros países também já foi encontrado embora menos presentes estes sentimentos negativos aparecem e aparecem e aparecem associados à experiência que os pais já tiveram nestes processos de transição e às habilitações que os próprios pais têm e portanto isto alerta-nos para o facto e para a necessidade de se envolverem as famílias e considerar as suas necessidades específicas e elas não serem também confrontadas com o desconhecido por outro lado os pais têm de uma forma geral julgamentos de autoeficácia positivos mostrando relativamente confiantes mas há que assim também ainda potencial de melhoria diria eu pais que já passaram por esta situação estão mais confiantes pais que têm filhos mais velhos ou estão mais confiantes e portanto há que assim isto indica algumas estratégias que se calhar poderemos desenvolver para facilitar este processo também às famílias e por último os pais conversam com os filhos procurando tranquilizá-los e motivá-los e prepará-los para as mudanças para as novas aprendizagens pronto e os pais identificam várias estratégias e ações que a escola desenvolve mas não são envolvidos e é isso que desejam isto liga-se muito aos modelos de envolvimento parental de uma forma geral e numa lógica de parceria em que se diz que se deve promover a escuta ativa partilhar responsabilidades estabelecer objetivos partilhados o compromisso a agir em conjunto trabalhar com as famílias e as famílias trabalharem com a escola e não para e portanto isto implica comunicação implica muito trabalho muita proximidade muita empatia e é qualquer coisa que me parece que é essencial também no processo de transição do jardim de infância para o primeiro ciclo ficam-se então aqui assim alguns desafios o primeiro é de valorizar este processo de modo a prepará-lo internacionalmente o outro é de estabelecer objetivos claros e estratégias coerentes sem isto não se consegue uma transição de qualidade envolver e promover a participação de todos os intervenientes as escolas profissionais as famílias as crianças as comunidades e ouvi-los a participação exige ouvi-los dar-lhes voz e responder às suas necessidades como está no ponto a seguir que é cautelar precisamente as diferentes necessidades e eu só posso a cautelar as diferentes necessidades se os ouvir sobre as necessidades que têm e comunicar informar comunicar informar criar redes de modo a que todos se sintam incluídos compreendam e possam contribuir tal como referi anteriormente sobre o que é uma parceria e por fim compreender e respeitar esta etapa importante porque todos estão a passar e aceitar não só a forma positiva como ela é vivenciada mas também as ansiedades as preocupações os medos os receios que estão inerentes a esta fase de transição para todos Obrigada pela vossa atenção e passo então aqui à terceira comunicação do nosso painel que é o Francisco Peixoto que vai apresentar e que vai ter um outro enfoque e outros intervenientes ou seja agora vamos tentar ouvir o que é que os alunos os jovens pensam e dizem sobre este a forma como os pais se envolvem e um conjunto de outros aspectos que o Francisco certamente nos vai explicitar de forma muito clara Obrigada Francisco espero que sim muito obrigado pela apresentação e vou começar obviamente por partilhar a apresentação o ecrã ok bom e como como aluno disse esta comunicação sem ter suficientemente naquilo que os estudantes percepcionam relativamente ao modo como os pais se envolvem na escola daí o título provocativo diz-me como os teus pais se envolvem e dizer que necessárias nas escolas precisamos precisamente tentar olhar para aquilo que são as relações entre as percepções que os estudantes têm sobre o envolvimento dos pais e depois algumas variáveis que têm a ver com o ajustamento académico dizer que esta comunicação resulta de dados do projeto Contexto de Aprendizagem e Diferenciação Cognitiva e Arrendimento Académico em Adolescentes Portugueses da responsabilidade da Gina Lemos que foi o projeto de pós-doutoramento que desenvolveu no Centro de Investigação da Universidade do Mim sob a supervisão do Leandro de Almeida e obviamente colaboro também nesta comunicação quanto a Lourdes e a Isaura precisamente porque de vez em quando temos cruzado precisamente nas escolas do envolvimento parental e portanto mais uma vez aqui estamos digamos assim em conjunto portanto nesta temática Bom, e começar por dizer que há de facto um conjunto muito alargado de estudos que mostram precisamente relações entre aquilo que são variáveis associadas às dinâmicas familiares e depois o ajustamento escolar dos estudantes olhando esse ajustamento dos diferentes prismas portanto das auto-representações ao próprio rendimento académico que vão tendo portanto as próprias expectativas que têm relativamente àquilo que é o estudo escolar e a progressão portanto no sistema educativo e digamos essas dinâmicas familiares traduzidas de diferentes modos portanto desde o suporte emocional e social que a família fornece aos estudos sobre os estudos educativos parentais aos estudos sobre as atitudes em relação ao rendimento académico e obviamente o envolvimento parental na escolaridade dos estudos e é precisamente nisso que nos vamos centrar começando por dizer portanto que as diferentes concepções sobre o envolvimento parental portanto o podemos conceptualizar como algo que é multidimensional e vamos ver que a partir dos resultados que nos apresentar a importância que tem de facto este caráter multidimensional do envolvimento parental de outra forma digamos será difícil de facto perceber o peso e o impacto que o envolvimento parental pode ter naquilo que é precisamente o ajustamento escolar e digamos em termos genéricos podemos considerar duas grandes categorias de envolvimento parental portanto que de certa forma já foram abordadas nas comunicações anteriores portanto por um lado digamos assim o envolvimento que está associado à escola portanto e que tem a ver com expostas com expostas às solicitações da própria escola ou até digamos a uma maior proatividade dos pais portanto relativamente a intervir junto da própria escola e por outro lado portanto aquele envolvimento que tem a ver com atividades que são realizadas em casa portanto e tem a ver com os diferentes tipos de suporte que se podem providenciar portanto aos estudantes fora da escola por exemplo o apoio na redução dos trabalhos de casa das conversas sobre o que é que se passa na escola etc quando se olha portanto para aquilo que é o impacto do envolvimento parental sobre nomeadamente o rendimento acadêmico dos estudantes há já neste momento digamos diversas meta-análises que em termos genéricos apontam de facto para efeitos positivos do envolvimento parental sobre o rendimento académico dos estudantes apesar de alguma contradição às vezes nos resultados dos estudos analisados e também portanto a magnitude dos efeitos que é apontada para o peso do envolvimento parental sobre o rendimento académico ser variável e essa variabilidade que se pode ver entre outros aspectos por exemplo ao anos de qualidade do estudante ou por exemplo ao tipo de envolvimento parental que estamos a considerar por outro lado também há alguns estudos que parecem apontar para a mediação de diferentes fatores na relação entre o desenvolvimento parental e o rendimento académico nomeadamente por exemplo as crenças motivacionais tanto e aquilo que o estudante e os pais digamos acreditam relativamente à motivação no fundo as suas orientações motivacionais as próprias emoções e orientações motivacionais servindo aqui de mediadores e no estudo anterior do LUT com o Eduardo e comigo também mostraram precisamente o papel importante que as emoções vivenciadas nas situações do envolvimento parental têm para mediar a relação entre o envolvimento parental e o rendimento académico e as orientações motivacionais e por outro lado também as próprias competências cognitivas que parecem de acordo com o estudo de LI e colaboradores parecem também mediar esta relação entre o envolvimento parental e o rendimento académico dos estudantes quando olhamos para o rendimento académico e para aquilo que nos interessa aqui particularmente porque obviamente podemos pensar num conjunto mais alargado de produtores do rendimento académico mas digamos relativamente àquilo que temos aqui presente podemos pensar por um lado digamos assim naquilo que são as competências cognitivas habilidades cognitivas que é precisado cognitivas vão dependendo dependendo da designação que se lhe queira dar e portanto que digamos as competências cognitivas do indivíduo são um bom preditor ou um forte preditor do rendimento académico portanto há um conjunto de trabalhos que permite precisamente evidenciar esse aspecto por outro lado também numa outra linha portanto que as crenças sobre a sua própria capacidade sobre a sua própria competência são um preditor importante do rendimento académico primeiramente para o autoconceito a autoreficácia a produção de competência etc dependendo também das designações que se lhe der mas digamos essas crenças pessoais de competência são de facto também um forte preditor do rendimento académico e por outro lado e por outro lado ainda parece que de facto estas crenças pessoais tal como as competências cognitivas podem de facto ou poderão mediar digamos assim as relações entre variáveis associadas à família e o rendimento académico e portanto é nesta nesta linha digamos assim que surge um pouco o estudo que vos vou apresentar e portanto que no fundo pretende precisamente analisar estas relações entre variáveis sociodemográficas o elemento parental as competências cognitivas de volta ao conceito académico e o rendimento académico dos estudantes e portanto para isso como disse no início portanto recorremos aos dados recolhidos pela Regina Lemos no seu estudo portanto ou na sua investigação mais alargada sobre os contextos de aprendizagem e preditores portanto do rendimento académico com adolescentes e temos de facto portanto uma amostra alargada de 1917 estudantes do segundo e terceiro ciclo do ensino básico com um número mais ou menos equivalente portanto uma ligeira supremacia de raparigas do que rapazes com idades a variar entre os 10 e os 18 anos e uma predominância de estudantes do 7 e 8 e 8 de desqualidade embora digamos a média eficiência não sejam significativas no que diz respeito às habilitações literárias das mães portanto foi a variável que consideramos aqui e digamos agregando-as primeiramente no que diz respeito ao ciclo de escolaridade mais baixo temos de facto uma maioria de estudantes com mães portanto com frequência universitária a que segue e com valores muito próximos com mães entre o primeiro e o terceiro ciclo do ensino básico e depois cerca de 27% das mães que terão o ensino secundário digamos um bocadinho não muito longe daquilo que é também a distribuição digamos em termos internacionais mas de todas as formas com uma frequência maior de pessoas com frequência universitária ligeiramente bom a estes pré-adolescentes e adolescentes foram aplicados um conjunto de instrumentos portanto desde logo uma escala de percepção do desenvolvimento paretal uma escala desenvolvida por o Brademsa e Sandler e que foi adaptada para o país europeu para para os tantos portugueses é uma escala que comporta duas dimensões portanto uma dimensão que se refere portanto às questões da comunicação tem itens por exemplo os meus pais procuram saber como me sinto na escola e depois uma outra dimensão mais virada para o apoio escolar por exemplo os meus pais ajudam a esclarecer dúvidas sobre as matérias da escola são é uma escala que funciona bem do ponto de vista psicométrico portanto os valores da alta são valores bons o modelo é um modelo que se ajusta portanto aos dados portanto é um modelo com estas duas dimensões explicitamente definidas depois para além disso portanto foi aplicada a subscala da competência escolar da escala de autoconceito e autoestima que é uma escala portanto são cinco itens que portanto precisamente avaliar em termos genéricos portanto aquilo que é a percepção de competência escolar do estudante que tem igualmente também do ponto de vista psicométrico nesta amostra comportou-se comportou-se bastante bastante bem portanto é uma escala em que eles respondem numa escala de quatro pontos que varia entre completamente diferente de mim e exatamente como eu aplicou-se depois também a vaca portanto a bateria de aprisiones cognitivos portanto uma escala uma escala de desenvolvimento cognitivo portanto desenvolvida por Regina Lemos e por Leandro de Almeida portanto que é uma escala que se centra quer em processo portanto os processos envolvidos têm a ver com compreensão com o reforçamento com a relação de problemas quer com conteúdos portanto que tem conteúdos espaciais conteúdos verbais e conteúdos numéricos e que isto digamos se traduz em nove provas portanto uma prova de sinónimos uma prova de expressão de figuras uma prova de sequência numérica uma prova de expressões outra de movimento e formas de analogias de cálculo de sequência de cubos e problemas portanto digamos que diversas diversas provas digamos assim e que do ponto de vista psicométrico têm também digamos boas boas qualidades métricas por último utilizámos as habilitações literárias da MIMP que requeram no questionário de utilização sociodemográfica e o rendimento académico portanto através daquilo que os minutos diziam relativamente dar notas disciplinas portugueses matemáticas ciências da natureza e inglês no final do primeiro período a análise foi através do modelo de construções editorais fizemos uma análise hierárquica digamos progredindo relativamente às variáveis que íamos acrescentando ao modelo para também conseguir perceber o que é que de facto acrescentávamos cada vez que introduzimos um conjunto novo de variáveis portanto aquele é o modelo final que está ali portanto é uma grande confusão portanto eu não vou cantar exatamente assim embora digamos a confusão final seja quase tão grande como é que está aqui mas de qualquer maneira vou tentar torná-la mais explícita e portanto começando precisamente digamos pelas variáveis de natureza sociodemográfica portanto bem que de facto aliás como também os estudos da sociologia e da educação portanto muitos nos lembram em que as habilitações loteiras também de facto aparecem fortemente associadas ao rendimento académico dos estudantes aqui nem tanto aqui nem tanto mas provavelmente devido também apenas a termos três níveis portanto relativamente aos níveis de superioridade das mais e também portanto ao facto das notas variarem no fundo entre dois e cinco portanto o que faz com que de facto a variabilidade não seja muito grande de qualquer modo temos aqui de facto um impacto importante das habilitações literárias também portanto é aquilo que destaca digamos aqui por outro lado em termos de rendimento académico portanto uma superdemacia das rapazes relativamente ao rapaz portanto que se manifesta ali por 0.08 ou seja ligeiramente é um efeito fraco e depois portanto digamos o rendimento académico que vai piorando à medida que se vai avançando na prioridade portanto também digamos está de acordo com aquilo que a literatura nos diz sobre isso num segundo momento adicionamos as variáveis ligadas a contabilões cognitivas a contabilões cognitivas e vemos que de facto a contabilidade de variância explicada explicada portanto o rendimento académico aumenta substancialmente passa para ponto 48 e em que de facto temos aqui uma diminuição também digamos assim do peso das habilitações literárias da mãe sobre o rendimento académico parecendo que de facto há aqui um efeito de mediação das competências cognitivas entre aquilo que são a habilitação literária da mãe e o rendimento académico digamos o movimento seguinte foi juntar digamos o autoconcepto académico e mais uma vez temos aqui um incremento grande digamos em termos em termos da porcentagem de variância explicada no rendimento académico portanto temos cerca de 64% da variância do rendimento académico explicado pelo conjunto de variáveis que aqui temos e digamos o panorama mantém-se semelhante portanto aqui também um impacto importante das habilitações das mães sobre o autoconcepto académico portanto da parte das competências cognitivas e por último digamos que juntamos as dimensões do do envolvimento do envolvimento parental portanto o apoio o apoio escolar e a comunicação e eu queria aqui por um lado salientar o impacto que o apoio escolar portanto tem em termos destas três variáveis que nós aqui temos portanto estivés com um texto cognitivo do rendimento académico do outro conceito académico tem que vermos que se faz o apoio escolar tem um impacto negativo sobre sobre estas variáveis ok eu disse tem um impacto negativo ora eu não devia ter dito isto precisamente porque estamos perante um estudo de natureza correlacional e precisamente porque este valor negativo quer dizer provavelmente uma outra coisa quer dizer que provavelmente os pais intervêm precisamente mais através desta via do apoio escolar precisamente quando quando os minutos têm mais dificuldade quando o rendimento académico é menor e isso digamos que se traduz normalmente também num alto conceito académico mais baixo e por outro lado também poderá estar associado também a menores competências do ponto de vista do ponto de vista cognitivo e portanto digamos que as setas aqui são enganadoras porque de facto pretendem dar a ideia de uma direcção quando de facto neste tipo neste estudo nós de facto não podemos inferir causalidade e portanto podemos digamos assim falar de facto desta associação e portanto precisaremos de outro tipo de estudos que nos permitam precisamente perceber se de facto isso tem a ver com esta hipótese que eu estou aqui para levantar ou se será a ver com outras por outro lado temos relações positivas quando olhamos para a comunicação é interessante porque no apoio escolar temos de facto aqui uma relação direta com o rendimento académico o que não acontece com a comunicação isto é a comunicação está relacionada eu esqueci de dizer que apenas estão representadas as relações que são significativas o modelo original contemplava todas as relações possíveis entre as variáveis portanto as que estão aqui representadas são apenas aquelas que de facto são significativas e de facto não há uma associação significativa entre a comunicação e o rendimento académico isto é essa essa associação parece ser mediada quer pelo autoconselho académico quer pelas competências cognitivas e portanto tivemos de facto uma associação mais forte entre a comunicação e o autoconselho académico por exemplo entre a comunicação e as competências e as competências cognitivas Ora bem para para sintetizar de facto eu acho que estes resultados apontam apontam para a importância de se considerar o envolvimento parental enquanto um estudo multidimensional portanto isto é o facto de nós encontrarmos aqui relações diferenciadas consoante estejamos a olhar para o apoio escolar ou para a comunicação portanto de facto o modo como os minutos protecionam portanto esses tipos de envolvimento parece ter relações diferenciadas portanto quer com o autoconselho como com os competências cognitivas quer com o rendimento académico por outro lado obviamente a necessidade que eu falava há bocadinho da necessidade de estudos extraordinários que permitam precisamente perceber a natureza desta relação negativa entre o apoio escolar e as variáveis associadas quanto ao bom ajustamento académico portanto as competências cognitivas o rendimento académico e o autoconselho depois a ideia também portanto que eu acho que fica clara ou mais ou menos clara portanto é o facto desta mediação que quer as crenças pessoais de competência quer as próprias competências em si exercem portanto nesta relação entre o envolvimento parental e o rendimento académico dos estudantes e por último a importância da dimensão de comunicação e dos seus efeitos positivos sobre o autoconselho académico sobre as competências cognitivas portanto é óbvio que este estudo devia em si também uma outra coisa embora não seja o aspecto central obviamente mas que eu enquanto há muito tempo de estudar gestões do autoconselho me apraz registar que é de facto um impacto importante que as crenças pessoais têm sobre o envolvimento académico mais forte ainda do que as próprias competências e portanto eu terminaria dizendo que não basta ter de facto as competências para ser bem sucedido na escola para além disso é necessário de facto também acreditar em si próprio e obviamente aqui a família por aquilo que também os resultados de certa forma mostram pode ter de facto um papel importante nomeadamente através das estratégias de comunicação que são utilizadas muito obrigado eu acho que o ultrapassei um pouquinho do tempo sim portanto peço desculpa pelo estamos controlados obrigada Francisco pela comunicação e pela clareza de explicar dados que à partida podem não parecer muito e esquemas que podem não parecer muito evidentes mas acho que a forma como explicaste deu para entendermos não só a complexidade mas também o conjunto de relações e a importância de algumas variadas e agora passava então a palavra à minha colega e amiga Patrícia Pacheco que vai então aqui apresentar um trabalho que resulta precisamente ainda há bocado falava que existem aqui vários grupos e várias redes e vários interesses apesar de estarmos em sítios diferentes começámos com uns e fomos mantendo algumas ligações vai precisamente apresentar um trabalho no âmbito do envolvimento das famílias na educação mas muito direcionado para a atividade que muitos nós desenvolvemos neste momento que é a formação inicial de educadores e professores do primeiro ciclo e que acaba por ser esta uma preocupação também nossa obrigada Patrícia por estares aqui e por responderes a este desafio também obrigada em primeiro lugar queria agradecer o convite a oportunidade para estar aqui e dei-me conta que estou numa mesa bastante especial tenho três professores que tiveram um grande papel no meu percurso na licenciatura 92-97 mas ainda continuamos aqui juntos às vezes um bocadinho mais perto outra vez mais afastado mas obrigada também aos três pelo vosso contributo vou aqui também então partilhar a tela pronto então como a Lúcia estava a dizer esta comunicação vem aqui dar ênfase a outros intervenientes nomeadamente a futuros profissionais este trabalho não foi só feito por mim tem aqui um conjunto de pessoas que acho que estão aqui também presentes passo a citar os colegas Lourdes Mata Ana Teresa Brito Mónica Pereira e Sónia Cabral então acho que vem mesmo completar um bocadinho esta mesa não só porque vem aqui salientar outros intervenientes mas aqui muitos modelos teóricos e autores que fomos falando das crenças sobretudo das crenças da importância das crenças nas práticas as crenças de auto-eficácia as crenças de papel por isso acho que vem também aqui dar aqui uma ajuda e se calhar fechar bem esta mesa em termos da revisão da literatura deste estudo temos aqui dois aspectos por um lado a parceria de escola-família a importância do envolvimento e aqui acrescentamos os desafios os obstáculos do envolvimento parental que também já foram um bocadinho referidos e depois a outra parte ligada à formação inicial de professores nomeadamente as percepções dos estudantes sobre o envolvimento dos pais e vemos que não são só os profissionais mas na formação inicial os alunos já vêm com ideias e vamos ver muito claras sobre dificuldades práticas já antecipam pronto e vamos ver também de que forma é que a formação inicial pode transformar fazer com que os alunos desconstruam algumas ideias e pensem e tomem consciência de algumas das suas crenças em termos dos estudos sobre a parceria escola e família temos aqui evidência de ganhos para todos os intervenientes por exemplo para os profissionais no sentido de conhecer melhor as famílias e adequar melhor as suas práticas para as crianças como foi também aqui um bocadinho referido na última comunicação ganhos a nível do desempenho escolar mas também a nível da motivação para as aprendizagens na adaptação à escola nas competências sociais e ganhos para as famílias não só no sentido de se envolverem mais com os seus próprios filhos na escola e nas atividades mas também ter um papel mais positivo e conhecer melhor a escola e também tem sido realçado o facto dos pais confiarem mais conhecerem melhor os educadores e os professores e confiarem mais no seu trabalho e ter uma perspectiva da escola diferente por outro lado vemos que também Overdamp sempre identifica várias barreiras e podem ser barreiras pragmáticas por exemplo constrangimentos a nível dos horários dos apoios dos recursos barreiras culturais que se prende com o afastamento da cultura familiar e da cultura escolar e cada vez isso é mais evidente e hoje também foi falado um bocadinho na primeira mesa sobre essas questões interculturais e barreiras psicológicas que têm a ver com a comunicação de hoje que se inclui as crenças as percepções as ideias sobre o papel da escola o papel da família então todos estes todos estes fatores estas variáveis que estão aqui referidas fazem-nos então ver como é que está a nossa formação inicial nesta área por outro lado vários estudos têm sido realizados e têm apontado que os futuros profissionais então antecipam práticas dificuldades e benefícios em relação ao envolvimento parental e essas práticas nota-se quando eles referem e pensam que práticas é que vão desenvolver com os pais quando estiverem com um grupo de crianças são sempre práticas que não abrange grande diversidade mas são sempre práticas mais dos pais irem à sala contar uma história de irem a uma festa por isso ainda muito restritas e muito longe daquilo que se hoje considera ser o envolvimento dos pais por outro lado antecipam as dificuldades e as dificuldades que antecipam são a nível da comunicação e revela-se que antecipam já uma visão um pouco positiva e não só uma dificuldade em relacionar-se com os pais mas também uma visão um bocadinho dos pais serem um bocadinho desinteressados não quererem saber estar nem disponíveis em relação aos benefícios os benefícios apontam mais para benefícios para a criança no sentido do bem-estar do desenvolvimento do sucesso escolar e para as famílias e vemos que na literatura não aparecem muito aqui os benefícios profissionais é um bocadinho mais baixo vamos ver depois o que acontece nos resultados que vamos apresentar em termos também ainda da revisão da literatura algumas razões que podem explicar esta falta esta lacuna na formação inicial e o facto de termos esta visão restrita dos estudantes um bocadinho nos planos de estudo não fizemos este levantamento mas a literatura diz que nos planos de estudo muitas vezes aparecem só referências ao envolvimento das famílias em unidades curriculares de forma um pouco consistente ou então unidades curriculares opcionais o facto também dos próprios estudantes não é virem marcados com estas crenças estas ideias antes de entrar para a escola de formação inicial e o facto de não dar tempo para mudar estas atitudes e estas ideias e a falta também de oportunidade muitas vezes no contexto de estágio os estudantes relatam que não ficam próximos não têm a oportunidade de falar de estar de envolver as famílias tem um trabalho mais de reto da guarda de sala de aula junto do coordenador da sala do supervisor então posto isto este enquadramento mais geral colocámos três objetivos que se prende com o que foi dito anteriormente então queremos conhecer e caracterizar as percepções dos estudantes sobre as dificuldades benefícios e práticas sobre o envolvimento parental participaram 379 estudantes de 18 escolas de formação inicial de norte a sul privadas e públicas foi bastante abrangente por isso não está circunscrito a uma realidade utilizámos para este levantamento um questionário com três questões fechadas e três questões abertas vamos ver aqui depois os resultados das questões abertas foram sujeitas a análise de conteúdo e a diferentes categorias este instrumento contemplava três questões que remetiam para as práticas que então que práticas é que eles antecipavam na futura prática profissional para envolver os pais dificuldades e benefícios então passamos aqui um bocadinho aos resultados não tanto os resultados todos só apresentamos aqui os mais que nos consideramos mais relevantes a nível das práticas vemos que há aqui várias categorias como a comunicação é das práticas que eles referem logo à partida mas também por outro lado nas dificuldades também referem a comunicação por isso é uma prática importante mas que eles antecipam como sendo difícil mas vemos que das práticas apontam mais para atividades na escola a referência por cada estudante está aqui a média 2,4 em relação às outras que não chegou a 1 destas que se destacaram temos aqui as percentagens de cada subcategoria que indica a nossa análise de conteúdo e vemos aqui que sobressai a tal atividade ligada por exemplo aos pais irem a projetos a atividades e às vezes surgem mesmo atividades como está aqui a hora do conto ou os pais mais de forma mais detalhada irem à sala falar da sua profissão são aqui duas atividades muito específicas que aparecem aparece também aqui a abertura o facto da sala estar aberta para os pais poderem entrar e sair e os momentos mais festivos pronto e vamos ver aqui que em relação às práticas é aquilo que os estudantes que vemos aqui em maiores percentagens a nível de 40 70 o que já não vai acontecer nas dificuldades nem nos benefícios vemos que aqui nas dificuldades o que é que constatamos que realmente eles apontam dificuldades a nível dos profissionais escola famílias em termos gerais por exemplo da relação escola-família no geral destas dificuldades as que surgem são centradas na família e como vimos aqui mais uma vez as principais dificuldades que eles antecipam são o tempo e o horário dos pais não ser compatível por exemplo com as idas às reuniões porque as reuniões vimos que dentro da comunicação as reuniões e aquelas reuniões mais de grupo e quase só uma por trimestre que são as no fundo é uma visão uma visão muito restrita da comunicação ser as reuniões e as que eles referem são quase obrigatórias uma vez por período e pouco mais pronto e este tempo é muito relativo a essa compatibilidade do horário das reuniões com o horário dos pais também referem o desinteresse e a indisponibilidade e depois falta da participação desresponsabilização e desvalorização da instituição escola em termos das dificuldades centradas nos profissionais vemos então aqui queria só que das práticas vemos porcentagens bastante elevadas nas dificuldades um bocadinho normas também e a partir daqui vemos porcentagens que ficam entre os 10 15 e não chegam às vezes aos 20% por isso antecipa um pouco e isto é uma questão que depois levamos para a discussão porque é que essas porcentagens diminuem em termos de dificuldades centradas nos profissionais temos aqui a gestão do tempo tentar conciliar o seu trabalho da sala de aula com o seu trabalho de retaguarda mais gerir o tempo dos pais a comunicação e a relação a gestão das rotinas diárias e também sobressai aqui de certa forma um bocadinho sentirem-se sentirem-se que tiveram pouca formação e sentem-se pouco preparados para lidar com as famílias em termos dos benefícios vemos que sobressaem os benefícios para as crianças como foi também referido na literatura em detrimento dos benefícios para a família profissionais e relações dos benefícios para as crianças também vemos aqui percentagens que não chegam aos 20% em cada uma das subcategorias e destaca-se o maior interesse das crianças por verem como já foi dito hoje a satisfação dos pais estarem envolvidos nas atividades da escola um desenvolvimento global positivo bem-estar no sentido de ser mais felizes desempenho escolar e ter o maior apoio dos pais além dos educadores professores vemos também aqui destaca-se também os benefícios centrados nas famílias e aqui vemos o interesse e motivação dos pais para estarem envolvidos participarem o melhor conhecimento sobre o desenvolvimento mas já foi aqui referido sobre o desenvolvimento dos filhos e também os benefícios ligados ao maior conhecimento como eu estava a dizer no início da revisão da literatura do projeto educativo das rotinas da vida que se vai do funcionamento da escola e da sala de aula e a tal confiança nos profissionais que também aparece aqui em termos dos benefícios centrados nos profissionais foi porque apareceu menos e temos como a subcategoria mais expressiva aqui a resposta educativa mais ajustada conhecendo melhor as famílias posso adequar as minhas estratégias e minhas atividades para serem um bocadinho mais efetivas e com mais qualidade e surge depois também a melhor comunicação com a família então em termos aqui da discussão vimos de certa forma quase todos estes resultados que nós encontramos foi um bocadinho ao encontro dos estudos referidos noutros países e também alguns estudos portugueses e vimos que de facto não são só os professores antes na formação inicial os estudantes já vêm e estamos aqui a falar de alunos de mestrado que não só percorreram mestrado já percorreram uma licenciatura em educação básica e já estão no quarto ou quinto ano da sua formação e persistem e vemos estas ideias ainda muito restritas com uma visão um bocadinho negativa da família e que são ideias um bocadinho enraizadas são essas ideias que vão condicionar as práticas quando estiverem no terreno que se calhar daqui a seis meses ou um ano já vão estar a lidar com famílias e vai com certeza estas ideias vão condicionar a maneira como vêm os pais e como lidam com os pais esta visão como nós vimos também é restrita no sentido por exemplo o modelo de Epstein diz-nos que há várias formas várias tipologias de envolver a família desde a formação ao voluntariado à comunidade à ligação com a comunidade e vemos aqui umas ideias muito ligadas só à sala de aula pontual às festas por isso há uma pouca diversidade nas práticas que eles esperam fazer a comunicação como foi referida anteriormente é um dos elementos centrais mas também sendo os mais difíceis e também em termos de concretizar essa comunicação como eu estava a referir enquanto estudos são só as reuniões que sobressaem dessa comunicação havendo variedíssimas formas de comunicar e de informar tipologias e estratégias diferentes de fazer isso antecipam também uma visão pouco positiva das famílias e recaem essencialmente os benefícios como nós vimos também o facto dos estudantes centrarem-se na criança que realmente é o centro não é que estamos aqui a ver é onde o centro mas os profissionais e as famílias são também uns intervenientes muito importantes e vimos pelos resultados que 10 diminui drasticamente em relação aos benefícios e às práticas então como desafios temos aqui algo que parece um bocadinho evidente que ainda temos muito que fazer na formação inicial como está aqui estas palavras chave aqui vermelho há então necessidade de reconstruir significados há necessidade de fazer com que os alunos tomem consciência das suas ideias das suas concepções mas tenham referenciais teóricos que o ajudam a refletir e vimos também um dado que não está aqui que foi importante que há bocadinho não apareceu nos gráficos foi os estudantes que se sentiam mais preparados que achavam que a sua formação inicial foi melhor nesta área foram aqueles que anteciparam mais práticas mais benefícios mais dificuldades isto vem ao encontro de ser muito importante dar esta formação para não é conseguir pensar refletir sobre as metodologias as estratégias mas ter sobretudo um referencial teórico que ajuda a fundamentar a sua futura prática por isso é importante integrar não só nas unidades de estágio mas nas unidades curriculares alguns referenciais que têm que ser consistentes coerentes em toda a formação e aqui não será só no mestrado mas acho que toda desde a educação básica atravessando até o mestrado numa continuidade para que os alunos e os professores em conjunto possam ter um trabalho como está aqui reflexivo partilhado e que seja coordenado e que permita ter mais competências e que consigam lidar melhor com as famílias e consigam envolver as famílias como hoje entendemos e como está descrito e de forma explícita por exemplo nas OCEP o papel da família que vai envolver os pais na gestão pedagógica nas tomadas de decisão no processo educativo e nós vimos que se não está muito longe por estes dados e pelo que os estudos dizem então estamos um bocadinho longe daquilo que está previsto nos documentos curriculares que os educadores deviam seguir e espero que sigam e vemos que ainda há muito trabalho a fazer por isso o desafio acho que maior aqui deste estudo e desta apresentação é um bocadinho pensarmos o que é que está a acontecer na formação inicial o que é que temos que fazer para também que o envolvimento parental seja mais eficaz de qualidade e que se aproxime mais das abordagens atuais e acho que foi um bocadinho rápida mas não, foi ótimo obrigada Patrícia obrigada foi aqui muito respeitadora do tempo e portanto acho que mais ou menos cumprimos com mais minutos menos minutos cumprimos e estamos aqui apesar de ter começado temos começado um bocadinho mais tarde estamos aqui dentro do tempo e se calhar por estarmos dentro do tempo há aqui esse espaço se calhar com mais a calma até porque estamos no final do programa para uma ou duas questões que alguém queira queira colocar um ou dois desafios que alguém queira colocar ou falando pondo a mão no ar e falando ou se não quiserem pelo bate-papo alguma questão algum desafio alguma dúvida era tudo bem-vindo a participação de outros que não que não nós alguém que queira queira dizer alguma coisa questionar não sei se há alguém já de mão no ar à partida não vejo ninguém portanto acho que não eu queria só se me permito porque pode ter ficado alguma ideia errada quando primeiramente falei da percentagem de variâncias explicadas do rendimento académico não sei o quê que era muito grande mas é muito grande porque nós temos de considerar duas variáveis que são muito importantes do ponto de vista individual e que é o autoconceito académico e que são as competências propriamente ditas portanto isto não tem a ver propriamente com ou seja se nós olharmos eu não vou entrar nesse detalhe mas se olharmos para a percentagem de variância explicada do autoconceito académico e das próprias competências ela é muito mais baixa portanto ou seja as questões têm a ver nomeadamente com a escola portanto tem um papel importante obviamente na construção quer de uma quer da outra não são aqui tidas em conta portanto eu não queria que ficassem com a ideia que há aqui uma carga imensa colocada sobre o nome dos pais que não é não é de toda essa a ideia ok e portanto deixa só isso para ir mais claro de resto parece-me portanto parece-me interessante de facto esta confluência digamos assim de diferentes em diferentes momentos digamos assim começamos começamos portanto nos mais pequeninos até chegar a dizer assim de facto há aqueles que vão que vão trabalhar trabalhar com eles passando por várias faixas atrás e parece-me de facto muito interessante os pontos muito de facto que passaram nas várias comunicações mas também portanto a diversidade e as diferenças portanto que devem precisamente crescer em contextos educativos diferentes levantou-se-me aqui assim ai a Mónica Pereira está ali de mão levantada e portanto eu passo a palavra à Mónica Pereira joguei que não gostava ninguém Mónica se não te importas eu não estava a conseguir a ligar o som mas já já consegui no fundo a dizer gostei muito das partilhas e à medida que vos estava ouvindo foi-se levantando uma questão que não sei se estarão em condições de responder ou se esta questão eventualmente poderá enfim ser explorada nos estudos apresentados mas à medida que os alunos e as crianças crescem será que o nível de envolvimento e no fundo o envolvimento com a escola e o envolvimento no processo de transição se mantém o envolvimento parental mantém-se diminui se isto tem alguma poderá ter alguma relação no fundo não sei pelo que me recordo de um estudo que nós fizemos com crianças com diferentes idades estudando essa questão mesmo o nível de envolvimento diminui o que nos preocupou essencialmente e nós compreendemos que o nível de envolvimento no apoio às tarefas escolares diminua porque eles tornam-se mais autóctones queremos nós acreditar porque eles já não precisam tanto dos pais já têm estratégias tudo isso o que nos preocupou na altura que desenvolvemos esses estudos com diferentes faixas etárias é que o nível da comunicação da outra dimensão que é a comunicação e que por muito que eles cresçam nós pais devemos manter esses níveis de comunicação e esse interesse e essa partilha também diminuía e portanto diminuía a todos os níveis e portanto parece que há um desligar já estão crescidos já não precisamos de falar sobre esse assunto que esse assunto vocês já já gerem sozinhos e portanto essa foi uma mensagem que nós retirámos e Isaura estava aí a querer dizer qualquer coisa não é? podes, podes, podes tens que ligar o microfone eu também já agora se eu partilhar aqui o ok já está ok então vou falar tudo depois eu já mostro não é? não é só porque porque no estudo que fizemos com jovens portanto de sétimo e oitavos anos e depois também de nono ano uma das coisas que constatamos é que efetivamente com o aumento da idade existe uma alteração da percepção do envolvimento parental portanto agora talvez também preocupante é que essa variabilidade do envolvimento parental se relaciona também com as habilitações literárias da mãe isto porque tal como o professor Francisco falou as habilitações literárias da mãe são muito preponderantes nas questões do rendimento académico e aquilo que verificámos foi uma interação entre as habilitações das mães e a idade dos filhos e o género portanto ou seja à medida que os jovens são mais velhos as mães a tendência das mães com habilitações literárias mais elevadas é manterem o nível de investimento parental portanto na escolaridade dos filhos com habilitações mais baixas deixe esse investimento à medida que eles vão sendo mais velhos deixam de investir tanto na escolaridade dos filhos por outro lado a grande diferenciação faz-se também entre mãe e pai porque em relação ao pai não há grandes diferenças em relação à mãe sim que nós fizemos a hipótese que de facto como os pais se envolvem muito menos do que as mães é efetivamente o envolvimento das mães mas portanto há aqui diferenças por outro lado também é muito curioso os resultados relativamente do estudo que o Francisco apresentou relativamente às questões da comunicação e do suporte às tarefas escolares porque parece haver em relação ao suporte às tarefas escolares dados muito contraditórios portanto em muitos estudos o suporte ao trabalho escolar não parece ser um bom indicador porque muitas vezes são crianças com mais dificuldades escolares e os pais acabam por sempre a ouvir mais mas mais do mesmo portanto mais trabalho escolar porque eles têm mais dificuldades escolares onde o suporte escolar suporte às tarefas escolares acaba por ter um efeito negativo pronto só aqui também para dar outro ênfase agora efetivamente o que é que se passa e entre nós acho que não tem havido muitos estudos do envolvimento parental e do que vai mudando à medida que eles são mais velhos mas uma das coisas que eu achei muito preocupante é de facto as mães com níveis mais elevados de escolaridade manterem o seu nível de investimento na escolaridade dos filhos e os mães com níveis mais baixos de habilitações portanto deixarem de ter esse investimento ou ter um investimento menor é só deixar este Francisco querias partilhar qualquer coisa? Eu queria só muito rapidamente porque os resultados são completamente consonantes do que ele estava a dizer ou seja também aqui eu de facto não escolhi a isso mas de facto aqui quando olhamos para o ano de escolaridade encontramos uma relação negativa quer com o apoio escolar quer com a comunicação precisamente no sentido que ele estava a dizer e que também por favor aquilo que ele tinha dito mas de facto digamos que o valor é mais alto quando se diz respeito ao apoio escolar do que quando diz respeito à comunicação mas de qualquer maneira portanto num caso como no de facto é negativo e este ser negativo significa que à medida que se vai avançando na escolaridade é menor a percepção do apoio escolar e é menor a percepção de comunicação isto vai precisamente em linha e portanto estamos a falar aqui de estudos diferentes portanto com amostras diferentes dentro do meu mercado e que são perfeitamente funcionantes é mais ou menos consistente não sei se há mais alguma eu fico aqui assim uma curiosidade ou qualquer coisa que se calhar podemos refletir e que cruza um bocado se calhar a comunicação da Isaura com a comunicação da Patrícia que é a Isaura faz uma comunicação que decorre de um trabalho de mestrado de uma aluna que tem formação em educação e a Patrícia vem-nos falar que a Conceções tem estudantes ligados à educação e a minha questão é quão importante poderá ser o envolver os nossos estudantes em algumas linhas nossas linhas de investigação e em alguns trabalhos e até nos seus próprios repés não é? Temos muitas vezes a tendência de deixar muito amplo mas até que ponto é que não existem alguns ganhos pelo facto de desenvolver-nos nas nossas linhas de investigação a nível do desenvolvimento de conhecimentos nas suas práticas na sua profissionalidade na construção da sua identidade tudo isso e portanto não sei Isaura se queres falar alguma coisa sobre isso nós o conhecimento que temos é na orientação de repés nomeadamente relatórios de prática de ensino supervisionada nesta área e vimos que no final desse processo os estudantes têm uma outra perspectiva sobre o que é envolvimento e tudo isso mas são aqueles que escolhem este tema para um relatório portanto foi uma interrogação que me ficou se calhar é mais um comentário que uma questão não mas é uma questão muito pertinente porque mesmo quando os alunos escolhem portanto nos seus relatórios finais trabalhar esta área aquilo que se sente é que há todo um conjunto de conceitos de base que todos nós falamos aqui hoje dos modelos de Overdamps dos modelos Epstein das práticas da tipologia que são em muitos casos desconhecidos de onde depois as pessoas confrontam-se quer quer nos relatórios finais quer nos seus projetos relatórios finais quer depois nos mestrados em ter que trabalhar todas estas dimensões portanto ou seja aqueles que escolhem e têm curiosidade por estas áreas até ficam com alguma perceção da importância e do papel em muitos casos a maioria dos estudantes não tem e dos alunos acabam por ter muito pouca perceção quer de modelos quer de práticas daí aquilo que a Patrícia encontra são muitos estereótipos portanto os pais podem ir fora da sua profissão podem ir à hora do conto os pais não se interessam eu tenho tido uma experiência com jovens do CETESP que é na área do envolvimento familiar e comunitário também da intervenção nessa área e é muito curioso que eles têm feito por exemplo vídeos que enviam para os pais para os pais trabalharem com os filhos em determinadas áreas ambiental aprendizagens etc e os pais respondem mas sempre a ideia que nos dão inicialmente não, os pais não vão fazer isso os pais não vão trazer materiais os pais não vão fazer uma receita que nós mostramos no vídeo os pais não vão fazer um ecoponto que nós mostramos no vídeo portanto esta perceção de que os pais não se envolvem que os pais não se interessam é uma perceção muito constante e que é pronto que é necessário desmistificar e sim esse envolvimento nestas nestas linhas de investigação eu acho que é importante e podemos continuar este trabalho de desmistificar no fundo estas crenças de que os pais não se envolvem que os pais não fazem que os pais não têm disponibilidade e ficarmos pela hora do conto e pelo lado das suas profissões obrigada não sei se há alguém que quer colocar mais alguma questão não pronto posso só sim sim eu também um bocado reforçar porque tenho dado a unidade curricular de educação em família há uns 5 ou 6 anos no mestrado e dou ao segundo ano do mestrado para escolar e revejo estas questões todas mas como é opcional chegam metade ou menos metade e depois o que é que eu vejo vejo estas ideias e quando se mostra aqueles modelos de envolvimento parental onde se diz por exemplo as crianças de auto eficácia que os pais às vezes não vão à escola porque não se sentem competentes eles pensam que é uma novidade porque a única justificação é só não estão interessados mas quando se põe dizer que os pais também puderam ter experiências negativas no seu percurso escolar tiveram experiências negativas que é uma má imagem da escola que não se sentem competentes ninguém gosta de se confrontar com a incompetência e que às vezes são chamados à escola só para falarem mal dos filhos e quando se põe isto tudo parece que estão ao fim pela primeira vez e o que me assusta é porque passado três meses vão ser educadores pronto isto é um bocado eu fico mesmo inquieta muito porque são pessoas que estão a acabar não são pessoas que estão no primeiro ano da LEB são pessoas que estão no segundo ano e às vezes segundo semestre educação de infância e pronto e estes dados que nós recolhemos vimos que também por outro lado são 379 não são assim uma dimensão grande mas são de 18 escolas de norte a sul por isso também não estamos a falar aqui destes alunos que são de uma escola que esta escola não dá formação por isso são 18 escolas de formação por isso era só isto que eu também queria acrescentar sim senhora não sei se há mais alguma questão se damos a tarde de hoje a sessão de hoje Francisco passo-te se calhar a palavra a ti para encerrares o dia obviamente agradecer agradecer a todos e a todas quer as pessoas que comunicaram e participar através de comunicações quer aqueles que pacientemente nos aturaram durante estas horas em que estivemos aqui pregados em frente ao computador eu acho que acho que correram muito bem acho que as mesas genericamente foram 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 muito boas e portanto acho que para o primeiro dia eu acho que correram bem eu espero que amanhã corra a produção bem as palavras porque até é virtual parece-me que foram um flop para já eu espero que amanhã eventualmente possam funcionar mas pronto portanto um resto de um bom dia para todos e até amanhã encontramos-nos às nove e meia para a primeira comunicação até amanhã então obrigada obrigada a todos boa tarde boa tarde